Porque batismo sem música é que nem macarrão sem molho. Não rola, né? Então nós vamos ter que... Pessoal dos arautos que estiverem aqui, por favor, cheguem aqui no canto. Daniel. Chega mais, Tars. Marcio, vem cá. Não se esconde não, velho. Não se esconde não, tá com vergonha. Você nunca foi tímido assim? Se você souber, cante com a gente, tá bom? Vamos lá. Quanto anseio encontrar Jesus Quanto anelo ouvir a sua voz Quando enfim a redenção chegar Com ternura vou lhe perguntar Que feridas são estas nas suas mãos Que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido Em casa de amigos meus Que feridas são estas nas suas mãos Que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido Por te amar até o fim Bonito, bonito, bonito Pastor Abiela Por favor, venha fazer uma oração pra gente